A primeira coisa que é importante é fazer sempre um pré-natal adequado. Durante as consultas de pré-natal, vai ter todas as orientações e os cuidados necessários a evitar a patologia oriunda do vírus híbrido. Em segundo, se proteger. Se proteger com o uso de repelentes e, além disso, é claro, evitar ser uma policial em casa, ou seja, evitar o contato com o mosquito e evitar fotos de criatura do mosquito perto da sua residência ou dentro da sua residência. A gente sabe que o Zika compromete os bebês na fase mais precoce da gestação. Então, a época mais perigosa é o primeiro e segundo trimestre. Isso não quer dizer que possa também afetar o terceiro trimestre. Isso tem que ser estudado. Temos que pesquisar ainda e observar qual é a atividade desse vírus, qual é o potencial de comprometimento desse vírus no terceiro trimestre da gestação. O Zika é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, ele entra na circulação da mãe e ele tem um potencial, ele consegue passar a barreira placentária e aí pode atingir o bebê. E ele atinge o bebê no seu sistema nervoso, porque ele tem um tropismo para o sistema nervoso central. Ou seja, então ele passa a barreira placentária e vai acometer o sistema nervoso central do contato. Ele causa a microcefalia por atingir o sistema nervoso numa fase em que esse sistema nervoso está em pleno desenvolvimento. Por isso, a gravidade do acometimento pelo vírus Zika é grande quando o acometimento se dá no primeiro e segundo trimestre, que é justamente quando se está formando e quando se está desenvolvendo o sistema nervoso do feto. Bom, o Zika vírus pode ser identificado na mãe a partir da PCR. Nós não temos ainda testes sorológicos, mas esses testes sorológicos virão a partir do próximo ano agora. E a PCR na fase de bereneia. No feto, ele pode ser identificado no líquido amniótico também, através de uma amniocentese e uma PCR, ou logo depois de nascido no sangue do bebê. Agora, o principal exame hoje para o rastreio de um comprometimento do vírus Zika no feto é a ultrassonografia. E o principal sinal é o diagnóstico da microcefalia, que pode ser feito com mais facilidade a partir da 24ª semana de gestação. Provavelmente não, nós não sabemos, mas isso tem que ser estudado. Na verdade, agora a gente tem que pegar toda essa população de fetos e de crianças que nasceram com microcefalia, estudar bem essa população, e todas as gestantes também que tiveram fetos comprometidos ou suspeitas de comprometimento. Hoje, provavelmente, nós podemos afirmar que não são todas gestantes. Isso deve ter também uma questão de fator imunológico. Mas esses casos terão que ser melhor estudados para a gente poder responder isso com mais precisão. Não, não existe um tratamento hoje. Então, a principal conduta hoje é pisar atitudes primárias, né? Ou seja, o combate ao mosquito, combate aos focos do mosquito e um bom acompanhamento pré-natal da gestante. Há essa possibilidade, mas nós temos que estudar melhor. Eu não conheço ainda relatos de casos dessa manifestação adquirida no pré-natal, ou seja, provavelmente no terceiro trimestre, e uma manifestação mais tardia no nascimento do feto. Nós não conhecemos isso ainda. O que nós temos de concreto é mais o acometimento no primeiro e segundo trimestre com lesões posteriores do feto. O que nós temos de concreto? Obrigado.